A Rádio Legal apresenta 30 minutos só de música. Neste programa apresentaremos a música Ave Maria no Morro com diversas interpretações. Inicialmente vamos ouvir as interpretações de Dalva de Oliveira, Angela Maria e Agnaldo Raiol, Naná Mouscouri, cantora grega cantando em espanhol, Andrea Bocelli, tenor italiano, Gert Timmerman, cantor holandês. Música Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, Barracão é vandaloso. Lá não existe felicidade que arranha céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Sem alvorada, sem passarada, alvorecer, sinfonia de pardaz, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Música 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 E quando o morro escurece, eleva a Deus numa prece, sobe madeira. Barracão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é branco, amor. Lá não existe felicidade de abanha-céu, pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de barras, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, sobe Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, sobe Maria. A CIDADE NO BRASIL Barracão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de abanha-céu, pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, ao alvorecer, sinfonia de barras, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, sobe Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, sobe Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E a CIDADE NO BRASIL E o morro inteiro, reza uma prece, sobe Maria. A CIDADE NO BRASIL Ave Maria. E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Ave María, ave María, aunque no tenga capilla, reza a la gente sencilla. Ave María, ave María, cuando hay fiesta el monte de chocitas, pobrecitas lo celebra con su rito ancestral. Suenan tambores, hay alegría, se desenfrenan con los ritmos que resuenan con el baile tradicional. Ave María, ave María. Ave María, aunque no tenga capilla, reza a la gente sencilla. Ave María. 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 Obrigado.